Olá pessoal, professor Abrantes aqui da área da computação da UVV. O objetivo deste vídeo é eu explicar o meu método de dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, olha, eu tenho que ver como que os alunos aprendem, porque se eu souber como que os alunos aprendem, eu consigo dar uma aula mais eficiente. Para isso, eu fui buscar diversos livros clássicos na área da educação, como, por exemplo, a Taxonomia dos Objetivos Educacionais, de Bloom. Eu fui buscar as condições de aprendizagem do Gagné, preparando objetivos institucionais do Robert Munger, design institucional do Gagné e vários outros. Só que esses livros clássicos não me ajudaram muito, não. O que me ajudou mesmo foi quando eu procurei resultados da ciência na educação, como o Make It Teach, a ciência do aprendizado bem-sucedido, Powerful Teaching, liberando a ciência na educação, como o aprendizado funciona, muito bonzinho esse livro aqui, e esse daqui que foi muito esclarecedor para mim. O que os melhores professores universitários fazem? Com isso daqui, eu vi o seguinte. O segredo não é enfiar conteúdo na cabeça dos alunos. O segredo é conseguir tirar de lá de dentro. E as melhores técnicas para tirar o conteúdo da cabeça dos alunos são a repetição espaçada e a recuperação ativa. Não adianta eu ficar falar, 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 mas o aluno não conseguir tirar isso lá de dentro. Tendo isso em vista, eu estabeleci as seguintes premissas para a minha aula. Primeiro, eu vou explodir o nível. Eu sempre coloco a minha aula num nível muito alto. Eu nunca parto do pressuposto que o aluno não vai conseguir entender. É claro que com o tempo eu vou ajustando de acordo com o resultado da turma. Segunda premissa, eu tenho que olhar para cima. O que é olhar para cima? Eu não vou querer saber o que a UFIS, a UFRJ, a USP está fazendo. Eu quero saber o que Harvard, MIT, Berkeley, Universidade da Califórnia, Oxford estão fazendo. Eu sempre procuro as pessoas que estão no topo e procuro me espelhar nelas. E a terceira premissa é eu faço o máximo de atividades possíveis para ajudar a tirar as coisas da cabeça dos alunos. Tendo isso em vista, como que a minha aula funciona? Como é que é a fisiologia da minha aula? Todas as minhas aulas são teóricas e práticas, atividades teóricas e práticas. Eu estabeleço um sílabos, que é uma emenda bem detalhada da disciplina. Eu estabeleço um livro de referência, que eu sempre vou seguir, os alunos têm um cronograma de leituras semanais obrigatórias para fazer. E eu nunca uso PowerPoint, exceto em situações especiais. PowerPoint atrapalha da aula. Eu sempre vou para a opção do quadro e do giz. Em relação a tirar o conteúdo da cabeça dos alunos, eu sempre dou umas provas bem difíceis. Se eu subir o nível da aula, da disciplina, eu vou subir o nível da prova. Eu sempre faço provas surpresas. Eu não passo um mês sem dar pelo menos uma prova surpresa para os alunos, porque aí eu vou saber se eles estão mantendo as leituras obrigatórias em dia. Eu sempre passo tarefas em papel ao maço, manuscritas. Não aceito tarefas digitadas no computador. Eles vão ter que digitar, vão ter que trabalhar, vão ter que escrever e me responder. E por fim, eu sempre passo P7s, semanais ou quinzenais. O que é um P7? Um P7 é um conjunto de problemas extremamente difíceis. Depois que eu dou o conteúdo, pessoal, eu dou um P7 para um aluno. A turma recebe esse P7. E eles têm aí de uma a duas semanas para tentar resolver as questões desse P7. O P7 começou a ser utilizado lá no MIT, depois em Harvard, depois na Universidade da Califórnia. O P7, o objetivo dele é ser extremamente desafiador e difícil para os alunos, para que eles tentem tirar o máximo de conteúdo da cabeça. Isso é o que ajuda a fixar a matéria. Quais foram os resultados que eu tive usando esse método no semestre passado? As turmas matutinas foram excelentes. As turmas noturnas foram muito boas, mas não chegaram igual ao resultado da turma matutina. Eu acredito que porque o pessoal da noite, eles trabalham durante o dia, então tem menos tempo para se dedicar à carga de estudo necessário. Pessoal, problemas. A carga de trabalho do professor é enorme. Por esse método aqui, eu acho que estimo em uma hora a aula, eu gasto de duas a quatro horas para poder preparar a aula. E eu tenho muita coisa que é manual. Eu não tenho como identificar a cola, eu não tenho como dar nota automática, eu não tenho como disponibilizar conteúdo automático, mas eu estou trabalhando nisso. Para resolver o problema da cola, eu estou usando a ferramenta MOST, da Universidade de Stanford. Para resolver as notas, eu estou implementando os autograders da Universidade de Harvard. E para resolver o conteúdo disponibilizado, eu estou trabalhando com a plataforma OpenEDEX. Meu e-mail é abrantesasf.uvv.br. Se alguém quiser entrar em contato para a gente discutir sobre ensino e aprendizagem, estou à disposição. Obrigado.